Beleza? E, manos, bora lá. Contratão aqui com 10 itens, 647 dólares. E, mano, o que vim, velho? Tem que dar bom, pode vim de 161, que é horrível, até 2.500, que dá aí mais de 17 mil reais aí, cara. 16 mil reais aí, velho, 16 mil reais. Bora lá, então, guys, sem muita enrolação, só vai. Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui dessa semana, da próxima, vai ter o sorteio de um alto e fogo aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram aí, o pessoal não consegue achar muito código aí, que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta. Não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta. Em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escreveu o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, me pedir o trade link. E assim que liberar essa up, no caso, essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 up pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... Não é nem sorteio, né, cara? Pra quem for mais rápido aí. Então aproveitem, corra e utilizem aí o PodGaming quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver com a condição de estar utilizando, cara, tenta ir ganhar aí no vídeo que a chance você ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês. Um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizadas ao vivo e em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, guys. Seguinte mano, estou hoje no csgo.net mais um dia aqui, mais um vídeo, 700 dólares. E hoje o que eu vou fazer? E hoje eu vou pegar e abrir 10 magics. Vou colocar tudo no contrato e vamos ver o que dá aí pra gente. Mano, 10 magics, uma de cada vez e tudo no contrato, velho. Mano, espero que dê bom, que não venha a sua K Revolution e Desert Pool & Coil. Vamos ver isso. Visse uma Karambit e uma Baioneta Doppel, eu já estava feliz, cara. Bora lá então, sem muita enrolação. 2.100 pessoas a brincar aqui no site, ó. 85, começando com profit aqui, yield. Vamos ver aqui agora. Opa, ganhei que eu toparo uma case range aqui no figure aid. E lá vem a K, essa K sempre tem que aparecer. Quanto que vai vir a K e ela veio pra gente de 74. O que é isso? Profit. Se for pra 20 e 74, pode vir. Não, pode vir não. Não, não falei isso. Vai vir outra, quer ver? Vai vir outra, só porque eu falei isso. Ah, veio nada. Mano, passa pra Butterfly, eu fico. Não faz certo, tipo. Essa faquinha eu não quero não, velho. Essa faquinha o profit é pouco, velho. É melhor que a K ainda, né? Mano, queria muito uma Karambit, velho. Slaughter. Ó, fica na luga. Para, 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 por favor, para. É o Revolution, 18 dólares. É, isso daí é o problema. É um prejuízo que você perde todo o profit que você teve, tá ligado? Numa abertura você perde todo o profit que você teve, velho. Aí lá vem outra K e lá vai outra K de 18 dólares. Mais prejuízo. É, 30 dólares, mais 30 dólares de prejuízo aí, ó. Mano, o ruim da Magic é essa K, velho. Se essa K morresse, tirasse essa K do CSGO, velho. A Magic ia ser ótima. Boy Knife, Knight. 150 dólares. Agora foi um profit mais que o dobro. Interessante. Interessante. Tô com uma caixa de profit aí, praticamente. Aí, lá vem a K pra tirar o nosso profit, ó. Só se liga. Lá vem a K pra matar o profit. Ih, ela matou o profit. Legal. E essa K é uma desgraça, mano. Eu vejo essa K no CS, prefiro jogar de Glock, na moral. Para na luva, para na luva, K. Ah, não, é K não, é K não, é K não. 34, é K sim, é K sim, é K não. Vamos ver... O que vem agora pra gente, velho. Na moral, eu vejo se tá cá no CS eu drop, eu vou de Glock mesmo, velho. Foda-se. No Revolution, 18 dólares. Mais uma. Sobrou 30 dólares, mano. Eu vou tentar fazer 30 dólares com o pedido de 67, pra gente abrir outra caixa. Se der bom, mas a gente já foi 10 caixas aqui. Passa, 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 passa. Beleza, mano, 74, 30 pra 67, vai. 67, exatamente o que a gente precisa pra abrir. Vai, 68, então, vai. 67, 61 pra 30, vai. Mano, só vem, 41%. Só vem, só vem. Humilde, só vem, só vem, só vem, só vem, não vem. Beleza. Mano, 3 e 41 bonus points. Vou arriscar, vai que? Vai que? 3 e 19, mano. Que nem esse, manda pra gente uma M9 Autotronic, aí. Ou uma Alp Azimov. A Sismov. 4 Griffin, nada, vê isso daqui, né? 22 centavos. É um sinal pra abrir a Sismov Meningue e pegar uma caixa de 70 dólares. Eu sei o que. Ou não. Mano, temos 10 itens no inventário, exatamente 647 dólares. A gente termina no prejuízo, que a gente botou com 700. Beleza? E, manos, bora lá. Contratão aqui com 10 itens, 647 dólares. E, mano, o que vim, velho? Tem que dar bom. Pode vir de 161, que é horrível, até 2.500. Que dá aí mais de 17 mil reais aí. Tá, 300, galera. É, 200 reais. Bora lá, então, guys. Sem muito bolacinho. Só vai. Mano. Dropamos uma luva super top. Eu gosto muito dessa luva. Só que não foi bom. Foi um prejuízo. Ah, é... É. Começamos com 700. Você depositar ali mais ou menos 400 com 65% de bônus. Você vai ter ali os 700. Não. 450, vai ter 700. Mas... A gente tá no prejuízo. Eu não vou sair no prejuízo aqui. Eu vou arriscar, então. Devia sair com a luva. Essa luva vale mais fora do site. Eu estaria elas por elas. Não estaria perdendo e ganhando. Mas eu vou arriscar, mano. Vou abrir duas caixas de faca. Eu quero sair com o mínimo de 500 dólares aqui hoje. Caixinha da Mesh deu ruim pra gente. Para no Esqueleto. Para. Beleza. Por que eu falei parar no Esqueleto? Porque o Esqueleto vale mais que aquela ursos. Mano, 431. Foi Profit. Beleza. Vamos abrir 3 agora. Mano, vem pra gente uma Esqueleto Fade. Zera vida. Uma Esqueleto Slaughter. Zera vida. Sai virando mortal pra trás. Deu ruim pra caralho agora. Certeza que deu ruim pra caralho. Ó. Não. 516. Pior que não deu ruim. Foi Profit. Mais 3, velho. Mano. Esqueleto Fade. Esqueleto Crisome Web. Qualquer Esqueleto é Profit. Mano. Falou Esqueleto. É Profit. Não tem. Ó. Urshus Crisome Web. 300 dólares. E as duas, todas as duas não pagam. Nada. Essa ursos veio horrível, cara. Que isso, ursos. Essa ursos veio veterana de guerra, mano. Mano. Bora lá. Uma Tiger Tufra. Uma Classic Fade, mano. Classic Fade. Qualquer coisa é Fade, velho. Ah. Veio a ursos aí. Podia vir melhor e a Classic de novo. 322. É, pagou. Elas por ela. Modo rápido. Prejuízo. É... Tô me ferrando. Caixinha tá trollando a gente. Caixinha tá trollando a gente. Opa. 255 para a corde. Boa no modo rápido. 307. O Stagger Tuf. Beleza. Foi Profit. A gente abre 3 agora. 494. Bora lá. Mano, horrível. Mano, eu vou falar de loucura. Eu nunca faço um contrato com a paca. Sempre dá ruim. Mas vou arriscar. 329 dólar. Veio pra gente. Esqueleto. 231. Mas deu ruim. Cara. Esses contratos só me ferrou hoje, velho. Eu mesmo tô me ferrando. Mano, 4 Bitcoin modo rápido. Vai. Vai ser 8 Bitcoin modo rápido. Guts Latter. Beleza. Não é a faca anterior. Eu criei uma baioneta. Outra Guts. Beleza. Interessante. A gente Profitou. Foi quanto? 328. O que eu vou fazer? Eu vou voltar pra Bitcoin. E vou abrir rápido de novo. Até vir uma baioneta ou até a gente equipar. 60. 22. Beleza. Não foi Profit. 41. Não foi Profit. 74, 18, 40. Agora foi Profit. Mas não é. O que a gente quer? A gente quer a baioneta, Fate ou Doppler. Principalmente a Fate. 22, 11, 26. Prejuízo. Prejuízo. Blaze, mano. Blaze, mano. Mano, 374 dólares. E a gente pegou uma Blaze, mano. No prejuízo total, a gente não sai que isso daqui eu não vou vender nem ferrando, cara. Isso é uma Blaze, cara. É raro. É raro. Opa. Opa. O que que veio? Travou. Achei que ia vir algo bom, hein, cara. 140 dólares. Mano, 140, 32, 45. Modo lento, vai. Duas Neo Revolution, 74 dólares cada uma. Só vai, só vai. Só que não. Beleza, 40 dólares. Vai dar pra abrir três, modo... Não, nada. Duas. Modo rápido. Faca. Que isso, Bitcoin. Trolou, velho. Mano, hoje sinceramente deu ruim porque eu fiquei arriscando que nem retardado, velho. Hoje o prejuízo foi culpa minha porque... Mano, simplesmente eu fiquei arriscando o contrato. É aquilo que eu já falei, velho. Nunca ficar arriscando o contrato. Mano, desde quando tem a caixa de AK? Isso aqui é novo. Não tinha caixa de AK no site. Não tinha KGK no site. Isso aqui é novo. E, manos, estamos saindo aí com uma Blaze 330 dólares. Ela vale quase 500 dólares neste time, 400 dólares ali. É isso, guys. Quem gostou deixa o like, se inscreva. Não fica arriscando o seu profit, velho. Chegou o profit, retira. É nóis, valeu, falou. Fui.